Quem toma remédio sem ter nenhuma doença é conhecido como hipocondríaco. Essa pessoa cria uma doença que não existe para se automedicar, colocando em risco a própria saúde ou até a vida. Um distúrbio que deve ser tratado com acompanhamento médico. Tem muita gente que toma medicamento e não tem necessidade nenhuma. Esquece dos riscos da intoxicação, que o que o remédio pode trazer de consequência. A pessoa acha que está doente, que tem dor de cabeça, que tem qualquer coisa e sai tomando todo o medicamento que tem em casa ou da casa do vizinho. Ela se sai se automedicando. Então é um risco muito grave para a saúde dessa pessoa. É uma mania gravíssima. A gente vê que essa mania de tomar remédio, que o pessoal chama de hipocondríaco, na verdade a pessoa tem um transtorno mental, infelizmente, e precisa ser tratado fazendo acompanhamento e não se automedicando. Sim, é um transtorno mental, ela precisa de acompanhamento, ela precisa do psiquiatra, ela precisa do psicólogo, são profissionais habilitados para tratar essa doença. Então tem que procurar ajuda e quem conhece uma pessoa que tem esses sintomas tem que ajudar também, porque muitas vezes a pessoa não percebe que tem a doença. Então os familiares que estão do lado, o vizinho, sempre tentar ajudar essa pessoa, porque ela pode se matar, não é verdade? Ela toma tudo que está na frente, ela pode ter uma intoxicação grave e ter consequências severas. Você como farmacêutico orienta aí essa pessoa que tem essa mania de automedicação, os riscos que traz para qualquer órgão, na verdade para todos, né, Elivan? Pois é, ela pode estar tomando uma medicação do vizinho que nem é a finalidade para ela, um benzodiazepínico ou alguma coisa que pode ter uma agravação. Então ela pode ter um problema no fígado e tomar um medicamento que vai ter uma consequência no fígado. Então ela precisa de ajuda e ela precisa procurar ajuda, porque isso não é normal. E é um transtorno mental mesmo. A pessoa é uma vítima da situação. O remédio, ele é bom, mas quando é destinado para o devido fim mesmo, né, para a coisa certa, né? O medicamento veio para ajudar, ele nos prolonga a vida, ele nos dá qualidade de vida, mas isso sempre com a ajuda de um profissional de saúde, um profissional habilitado a indicar essa medicação. E qualquer dúvida, você procura o médico.